Eu me rasgo o corpo inteiro, faço o corpo, mas bem novamente, eu me pulo e a minha mente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo o corpo inteiro, faço o coração, mas bem novamente, eu me pulo e a minha mente, mas peço que tua presença aumente. Amém. 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 Amém.